Eu converso hoje com o doutor Antônio Aziz, que é presidente da OAB daqui de Pindamonhangaba. Doutor, muito bom dia. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre os projetos que a OAB vem desenvolvendo aqui na nossa cidade. Primeiramente, falar sobre o projeto OAB Vai ao Bairro, que trata de um grupo de advogados voluntários que se dedicam uma vez ou duas por mês e vai até os bairros mais carentes da cidade. Para quê? Para fazer o atendimento a essa população carente que, às vezes, não tem condições de se locomover até aqui, a OAB. OAB é aqui no centro e a gente vai até o bairro mais distante, mais carente, para dar o atendimento a essa pessoa mais carente, a essa pessoa que, às vezes, não tem o dinheiro para se locomover até o centro, vir até aqui. E lá a gente pode fazer a triagem dessa pessoa ou, simplesmente, muitas das vezes, as pessoas querem apenas uma informação. E ali a gente está para isso, para orientar, para dar orientações, para fazer a triagem e vai em busca de uma OAB, mas ela não fica inerte, ela vai até a pessoa carente, fazendo o papel social da OAB. E, com relação ao outro projeto, é o projeto OAB Vai à Escola. Recentemente, fizemos o lançamento com a palestra inaugural, que até foi falado sobre o bullying, com o promotor de justiça, o doutor Paulo José de Palma, que foi no objetivo. Muito bacana, foi um sucesso, mas foi só a palestra inaugural. Daqui para frente, nós vamos ter que trabalhar e correr para fazer quatro escolas por mês, para dar noções de cidadania para os jovens e os adolescentes do ensino médio fundamental. Qual o objetivo? Você vai falar para o jovem quais os deveres, quais os direitos do jovem, né? Fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você fala um pouco sobre a lei antidrogas, fala sobre direito do trabalho, direito de família, aborto, tribunal do júri, inclusive é distribuída de uma cartilha. Essa cartilha, o jovem recebe e vai ter todos esses assuntos. E vai ter alguns advogados que vão estar discorrendo para tirar algumas dúvidas dos jovens. É outro papel social que o OAB está indo, porque essa fase dos adolescentes é muito importante. Você precisa falar para ele, olha, a todo ato existe, todo ato errado, né? Tem uma pena, né? Se você furtar, a pena é essa. E se você for preso, você vai parar num CDP. Um CDP, onde numa cela cabem 15 pessoas e tem 50. Eles dormem amontoados, um ao lado do outro, em colchonetes. Não é esse papo furado que o pessoal fala, ah, é mordomia. Não é mordomia, não. Aquilo ali é sub-humano. Porque não tem espaço para todo mundo. Mas então você tem que alertar o jovem. Alertar sobre o problema do crack, que hoje, toda esquina você vê um dependente de crack. Então você tem que falar, as drogas é outra coisa, que é um caminho sem volta. Então você tem que estar advertindo os malefícios dos efeitos das drogas. dentre outros, né? Tá certo. O senhor comentou sobre esse trabalho junto aos adolescentes, junto aos jovens. E aí foi falado que a média de idade dos presos atualmente é entre 20 e 23 anos. Na sua visão, quais seriam as outras ações necessárias para serem desenvolvidas, para que esse número, o índice de violência caia, não só na nossa cidade, mas na nossa região? É, realmente, a média de idade é entre, você vai num CDP, é entre 18 e 24 anos. Essa é a média de idade. O camarada que tem 26 anos e está num CDP, ele é considerado velho. Agora, não tem mágica, não é uma ação isolada que você vai acabar com isso. Isso tem que ser um conjunto de ação, de ações que começam desde dentro de casa, com orientação dos pais. A escola também tem que estar monitorando esse jovem, com quem que esse jovem anda. Tudo isso e deixar longe, assim, de pessoas... O mau elemento tem em todo lugar, né? Você precisa estar monitorando esse jovem, né? E acho que isso aí é função primordial dos pais. Não adianta. Você tem que ocupar a cabeça do jovem. Ocupar o tempo ocioso do jovem. Eu sou partidário que o jovem tem que estudar e praticar esporte. Porque o esporte, acho que é o caminho ainda para o jovem se ocupar. E esporte é saúde, né? Esporte não faz mal para ninguém. Mas a gente vê muito as políticas públicas muito, assim, reduzidas nas escolinhas de futebol, de vôlei, de basquete, atletismo. Na verdade, se fosse investido mais, nós aqui temos um celeiro de atletas. Mas precisa ser investido. Em professores, em atletas. Outro dia, eu conversando com o meu professor de educação física do ginásio, o professor Una, e eu ouvi a reclamação dele, né? Ah, o time de Pindamonhangaba quase subiu para a elite do vôleibol. E ele reclamando. Você sabe quantos atletas são de Pindamonhangaba? Eu, para minha surpresa, não acompanhava muito. Falei, não, quantos, professor? Ele falou, nenhum. Tudo contratado de fora. E aí, ele falou, essa é a diferença da minha época. Na minha época, a gente investia no atleta de pinda, do atleta de base. E hoje, não. Hoje, é mais fácil trazer o atleta de fora. Seria um dos caminhos, né? E hoje, é mais fácil trazer o atleta de fora.